Oi, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. O vídeo de hoje não vai ser o que eu vou fazer, vai ser o maridinho. Isso mesmo. Se você tá pensando em mudar algum ambiente da sua casa, seu quarto, algum lugar assim, às vezes você enjoou da cor da parede e não tem grana pra mudar a cor dela. Então a gente bolou um negócio super bacana, super barato, econômico e não suja, não faz sujeira na casa nem nada. Então ele vai explicar direitinho pra vocês o que é que a gente bolou pra você mudar qualquer canto assim da sua casa, qualquer parede da sua casa, gastando pouco. Vamos lá conferir com ele? Aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer uma transformação na sala de vocês, usando apenas papel contact, que é um papel barato, você vai pagar mais ou menos uns 15 reais o rolo de 45 centímetros por 2 metros. Aí eu vou transformar essa parede aqui, eu tô começando agora, agora são 7 horas da noite mais ou menos? Tô começando agora. Aí eu nunca fiz essa transformação aqui de parede. Já começou, né? Tá sendo a primeira vez. Aí eu já comecei já. Agora eu vou tirar esse relógio que eu tenho aqui, ó, e vou começar. Aí daqui a pouco eu já falo mais pra vocês. E aí? Tá achando que eu quebrá-la? Ah, que difícil, mano. Dá pra ver de longe? Não. Vai soltando aqui, ó, puxando por trás e passando uma espátula. Espátula simples aqui, ó. Comprei pra mesmo real a espátula. Aí você vai soltando, puxando por trás. Tem o quê? Tem cola atrás, né? Adesivo. É, aqui é papel contact. Aí você vai puxando e vai sentar com a espátula. Ó, a espátula pra quê? Pra ficar lindinha? Vou tirar a doa aí. Ah! Não tem segredo, né? Não. Não suja nem nada, né? Ó, esse daqui é papel contact, ó. É contact mesmo, ó. Isso daqui vende em qualquer papelaria. Só é difícil de achar estampa. Mas em papelaria grande você já vai conseguir encontrar. É, eu acho que é 13,50 cada rolo desse. Vamos aplicar mais um. Vem quantos centímetros? Vem 45, como eu já falei. Como eu já falei anteriormente, vem 45 centímetros de largão por 2 metros de comprimento. A parede aqui é 2,5 metros e tá faltando um pedaço. Mas aí depois eu vou conseguir fazer a emenda embaixo. E eu tô abrindo o rolo lá. Aí eu abro ele ao contrário. E aí eu vou soltar pra ele começar lá por cima. Começando sempre de cima pra baixo. Eu vou soltar com adesivo. Não filmou muito minha barriga não. Murcha a barriga. Não filmou muito na barriga não. Soltar com adesivo aí eu vou começá-la. Aqui eu tô começando a partir aqui. Um pouco difícil de começar assim. Tá passando com o que? Com a espátula. Com a espátula de 1 real. Aí você vai soltando o adesivo aos poucos. Vai soltando. Aos poucos e vai... Puxando sempre de cima pra baixo. Puxando sempre de cima pra baixo. Obrigado.